A comissão externa da Câmara dos Deputados é integrada pela bancada de oposição. Na visita estavam os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, Silvio Costa, do Avante de Pernambuco, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, José Mentor, do PT de São Paulo, e o líder das minorias na Câmara, deputado Everton. A visita oficial dos deputados foi autorizada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, mas foi barrada pela juíza Carolina Lebus, da 12ª Vara Federal do Paraná. Contrariando a decisão da magistrada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em decisão proferida no dia 23 de abril, autorizou a visita da comissão. Na saída da sede da Polícia Federal, os deputados se juntaram aos manifestantes que fazem vigília desde a prisão do ex-presidente. Durante os oito anos do governo Lula, era o pobre que estava lá no Palácio. Eu saio daqui impressionado com a força do presidente Lula. O presidente Lula, cada dia, está mais firme com as suas concepções. O deputado Everton, líder das minorias na Câmara, disse que o momento é de construir uma frente ampla pelo Brasil. Nós temos hoje a construção de um momento de se fazer uma grande frente. ele reafirma a sua candidatura, assim como respeita as pré-candidaturas dos partidos, como o PDT, que tem o Ciro Gomes, o PCdoB, que tem a Manuela, e acha que todos têm que sentar na mesa, dialogar para se montar essa grande frente do Brasil popular. Então, em defesa intransigente da democracia. E aí E aí E aí